Música Assista agora no APTV Receita de Família Olá pessoal do programa APTV Obrigado Vânia Coelho pelo convite Meu nome é Marcos Rilo Sou chefe de cozinha da cantina Vila de Passa em Praia Grande no litoral E hoje nós temos uma receita espetacular Pra vocês, talharim amatritiana Uma receita fácil, tática, saborosa Anotem os ingredientes Para o talharim amatritiana os ingredientes são 400 gramas de talharim 200 gramas de bacon cortados em cubo 100 gramas de queijo pecorino Ou de cabra Pimenta calabresa a gosto 200 ml de molho de tomate in natura 2 dentes de alho batido com salsinha 1 meia cebola picada Sal e pimenta a gosto Alicrim a gosto Azeite e redução de balsâmico pra enfeitar Bom, vamos começar nossa receita Aqui uma frigideira, coloco um fio de azeite Espera a aquecer um pouquinho Bom, aqui nós estamos utilizando o bacon em cubo, tá? Então, uma quantidade bem generosa A gente vai fritar um pouquinho o bacon Eu coloquei só um fiozinho de azeite Porque o bacon já tem uma quantidade enorme de gordura Só pra não grudar mesmo O bacon, o tamanho, você corta do jeito que você achar melhor A gente corta ele em cubinhos Mas pode ser em tirinha, pode ser em cubos maiores Então, olha, o bacon já soltou gordura Já tá bem fritinho Agora a gente vai entrar um pouquinho de alho Aqui é o alho batido com um pouquinho de salsinha A gente gosta muito, dá uma aromatizada Vai feitar um pouquinho o alho O alho se frita até subir o cheiro, aquele cheiro gostoso de alho Esse é o ponto certo Se deixar muito moreninho, ele acaba amargando um pouco, tá? Cebolinha roxa picada Pode ser a branca também Aqui a gente gosta mais da roxa Fazer uma leve fritadinha Fritou aqui Agora a gente vai entrar com um pouquinho de alecrim Gente, cuidado, é bem pouco Porque o alecrim é muito forte E um toque especial Que é a do amatriciana Que é a pimenta calabresa em flocos Vai a gosto Se a pessoa quiser um pouquinho mais forte Coloca mais E agora o nosso molho de tomate Esse é o molho de tomate que nós fazemos na cantina Ele é tomate natura, sem pele, sem semente Mas caso você queira, pode usar em caixinha Eu aconselho fazer esse É um pouquinho trabalhoso, mas o resultado é muito melhor E muito mais saboroso Tem pedaços de tomate Vocês vão ver que o resultado é excelente, é sensacional Bom, voltou a ferver A gente vai colocar o queijo pecorino Queijo pecorino é o queijo de cabra Tá gente Aqueles que não gostam colocam parmesão Mas a receita tradicional pede o queijo pecorino É ele que dá o charme na receita E agora nós vamos entrar com a massa Gente, aqui é um talharim Que é uma massa artesanal Feita por nós lá no Vila de Pasta Mas você pode utilizar o seu do supermercado Sempre pré-cozido Cozinha por uns 8 a 10 minutos Porque se você colocar ele cru aqui Ele não vai dar ponto, não vai chegar Agora a gente só vai com cuidado Para não quebrar a massa Para a gente conseguir no final Enrolar ela bem bonita Para estar servindo Agora nós colocamos o sal e pimenta Sal e pimenta a gente pode fazer em casa Nós em restaurante utilizamos muito Para cada quilo de sal Nós colocamos 10 gramas de pimenta branca E é o segredo de toda a cozinha É o sal com a pimenta Bom gente, é isso aí Vamos empratar e provar Para ver essa maravilha de macarrão Uma concha Um garfo de churrasco A gente tem Pode ser essa de casa Que é um pouquinho menor Pega a porção de macarrão Joga para dentro da concha E vai enrolando com calma Concha de lado Dá aquele charme para servir Então enrolou Está vendo? Fica bem certinho Bem bonitinho E aí você vem para o centro do prato Apoia bem devagarzinho Aquele capricho Aquela delicadeza Pega um pouquinho do molho Só para dar um charme Para deixar mais suculento Chama a esposa Fala Vou fazer algo especial para você Então a gente faz desse modo Um raminho de alecrim Para dar um charme Sempre o carinho com a borda do prato Vamos aí fazer uma decoraçãozinha Com redução de balsâmico Você faz três risquinhos Bom gente Aqui está o prato Agora vamos provar Desfazer a obra de arte Macarrão no pontinho Certinho Enrolando Não quebrando Na Itália Pegamos o macarrão com colher Mas pode ser normal Gente maravilhoso Espero que tenham gostado dessa receita Alguma dúvida No site APTV Ou então nas redes sociais Perguntem Entrem em contato conosco Teremos o maior prazer Em tirar qualquer dúvida de vocês Mais uma vez Muito obrigado Vânia Coelho Obrigado a oportunidade Obrigado a vocês de casa Até a próxima E até a próxima